Então vamos reagir a Vasco e Goiás 1x1, um jogo com cara de times que estão disputando para não cair para a segunda divisão, mas um jogo que foi muito interessante para o meu cabuloso, um empate, deixou os dois mais próximos da zona, sem ninguém sair de lá, foi bom demais. Mas antes da gente reagir, eu vou pedir para você, para deixar aquele like, para se inscrever no canal e ajudar a gente a bater aquela meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda de vocês e bora reagir a esse jogo, porque a gente quer manter esse tom aqui no canal, reagir a alguns adversários aí, principalmente os mais diretos, mas sempre com muito respeito também, né? Sempre com muito respeito. É claro que a gente tem uma magozinha com o Vasco, vai. Que negócio lá de quilô, tem. Ficou, tá? Ficou. E tem, vai ter o jogo aí, né? Cruzeiro e Vasco. Depois a gente vai analisar a tabela também e ver como que está a situação aí dos times. Aí, ele tomou o primeiro cartão, né? Daí foi expulso lá no final do jogo. Coisas que acontecem com times que estão para cair, cara. É impressionante como o Vasco segue aquele protocolo, sabe? Aquele protocolo de rebaixamento. Puta merda, mano. Impressionante. Toma gol no final, jogador é expulso, tem aquelas confusões. É sempre isso, velho. Olha o goleiro dos caras, é bom. Também era para amarelo, né? Não foi dado. Sem parcial, né? Vamos ser realistas. Era para ter tomado amarelo o jogador do Goiás. O time do Goiás, que é um time muito rassurado. Essa aqui é a verdade. Cruzeiro e Vasco, acho que vai ser aqui dentro, né? Vai ser no Mineirão, né? Vou estar lá, se Deus quiser. Vou gravar a vlog, hein? Vou gravar. E nós vamos ganhar. O passo não vai ser, não, porque... O time do Vasco tem suas limitações, tem, mas os caras também estão com vontade, né? Os caras não estão... Mas está seguindo o protocolo. Nossa, quase levou a camisa do cara. Tem um lance, tem um lance aí, cara... Que eu não entendi por que o jogador do Vasco não tocou, velho, a bola. Quer dizer, foi bom, né? Para nós foi bom. Principalmente o resultado, mas... Tem alguns lances que não dá para entender. Nada. A gente vai jogar contra o Goiás também, não vai? O Goiás é raçudo. Nessa situação, os caras não é bom, não, né? Mas os caras é raçudo, viu? Não é uma vez para dentro da grande área. A disputa da grande área conseguiu afastar o Jardim. Mais uma vez. O cara carimbou de todo jeito. Fica com a soma, o Vasco tenta enxergar para o banco de ataque. Não vem para a tentativa. Essa, essa jogada. Eu não entendi, cara, porque... O Vasco saiu no contra-ataque. Aqui corta um pouco, né? Mas o jogador veio aqui, veio, veio. O cara estava entrando livre. Ele esperou todo mundo chegar para marcar. Esses dois jogadores chegaram. Esses dois jogadores estavam livres. Ele esperou os caras chegarem para marcar. E depois tocou de lado um toque horroroso. Lateralizou completamente, tirou o ângulo totalmente, velho. Eu acho que quem estava assistindo o jogo viu. É impressionante, cara. A dificuldade de raciocinar de um jogador do Vasco. Impressionante, cara. E o cruzamento foi maravilhoso, né? Parece o mesmo lance. Parece o mesmo lance. Lateralizou aqui, tirou completamente o ângulo. Sendo que tinha duas opções aqui. Aí o gol do Vasco. Não estava impedido. Ele saiu de trás. De herói ao vilão, né? É isso que eu... É isso que eu queria dizer. De herói ao vilão, cara. O cara meteu o gol. Comemorou, top. Tudo lindo. Por isso que eu falei. Esse é o protocolo do rebaixamento, cara. O time te ilude. Você acha que vai ganhar. Chega no final. Coitado do torcedor do Vasco. Eu tenho dó, velho. Na moral. Porque eu sei, mano. Eu sei como que é viver essa situação aí, velho. No! O torcedor do Cruzeiro estava desesperado aqui. A gente estava achando mesmo que a gente ia viver essa situação aí de novo. Mas parece que não, né? Olha. Puta merda, mano. De novo, cara. Presta atenção, velho. Como que pode, né, velho? Como que pode? Olha aqui, velho. Os dois jogadores livres, cara. Por que que ele... Não, não dá pra entender, né, velho? Quando o time tá nessa fase, tem umas coisas assim, cara. Que acontece. Mas não dá pra entender. Por que que ele não... Não tocou nesses dois jogadores aqui, cara. Ele... Toca uma bola aqui que não tem nada a ver, velho. Olha. Aí ele regaçou com tudo, velho. Que a bola dele foi muito mal tocada. O cara completamente sem ângulo. Não. Pra mim foi bom, né? O resultado foi bom pro Cruzeiro, mas... Falando de futebol, cara. Isso aí é um vacilo... Ah, merda. Quero ver o Kazemi, coitado. Aí, tá vendo? O cara salvou, mano. Aí todo mundo pensa, não. Vai dar Vasco. Vai dar Vasco. Não vai ter como. Hoje o Vasco ganha. Todo mundo pensou, cara. Não. Hoje não tem como, não. Aí depois dessa bola aí, o Vasco não vai perder, cara. Olha aí pra você ver, cara. Essa defesa do Leão Jardim. Olha. Nossa. Aí, de repente, nosso herói decide que ele quer dar uma cotovelada em alguém. Relâmpago, que violenta. Ó, tomou um vermelhinho. Aí, velho. Na moral, tava eu e minha esposa assistindo o jogo nessa hora. Falei. O Vasco vai tomar o gol. O Vasco vai tomar esse gol no último minuto. E vai deixar escapar a vitória. Eu pensei isso na hora. Porque. Pô, velho. O Goiás tava em cima. Tomar um cartão vermelho nesse momento aí. É literalmente de herói a vilão. Aí. Poucos minutos depois. É o protocolo. O Vasco segue o protocolo. Quando tomou aquele cartão ali. Eu falei. Pô, velho. Vai. Não vai dar certo isso aí. Não. Também deu uma secadinha, vai. Só um pouquinho. E aí, o Goiás fez o gol. E depois só. É. Tentou o empate. Tá. O Goiás não. Mas de uma forma mais cadenciada, né. Porque um pontinho pro Goiás hoje. É uma coisa que. Tá difícil de acontecer, né. Pro Vasco também, né. Tanto que. No finalzinho do jogo ali. O Léo Jardim tava até. Cozinhando um pouco o jogo. Tá. Mas é. Pô, velho. É o protocolo. E todo mundo marcando o cara. Três caras aqui pra marcar. Aí o cara consegue subir no meio dos três jogadores. E fazer o gol. É impressionante o que acontece com o Vasco, né. Mas. É isso. Se o Vasco vai ter que lutar demais. Vai ser difícil do Vasco sair da situação. Muito difícil. Muito difícil. Por conta disso. Porque o Vasco tem todos os requisitos que o rebaixamento pede, cara. Impressionante. Mas comenta aí. O que você achou desse jogo? Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma tabela aqui. Como que ficou pra nós, né. Vamos lá. O Cruzeiro tá aqui com meus lindos 37 pontos, né. Se Deus quiser. A gente vai conseguir pontuar. Em um dos dois próximos jogos. Eu tenho essa média aí. De conseguir uma vitória. É difícil conseguir nos dois. Porque Inter e São Paulo são dois times muito bons, né. Mas a gente vai tentar pelo menos uma vitória em um dos dois. Se for nos dois, esse é lindo. Mas é difícil. O Brasileirão é difícil demais. Aí tá aqui o Vasco com 31, né. E o Goiás com 32 pontos. O Goiás que tá a um pontinho só do Santos, né. Então. E o Cruzeiro que vai jogar ainda. A gente ainda vai jogar aqui com o Vasco. Primeiro tem o São Paulo. Depois o Internacional. Depois tem o Vasco, né. E a gente vai jogar contra o Goiás também lá. No dia 22. Então são dois adversários diretos nossos aí. E vamos lá. Vamos continuar torcendo pra eles continuarem vacilando. E aos torcedores do Goiás e do Vasco. Vou ser sincero pra vocês. Vocês podem começar a orar. Agarra no terço. Faz tudo que o trem tá feio pros seus lados de verdade. Mas quem gostou do react. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.